O gigante acordou, Bolsonaro dobra a aposta e vai para o tudo ou nada. Meu nome é Fábio, se você não está inscrito no nosso canal ainda, inscreva-se no canal, compartilhe com os seus amigos, dê o joinha, joga nos grupos de WhatsApp e Telegram, e se você puder ajudar a gente, ajuda com o Pix, ajuda com o Superchat, vamos alcançar o maior número de pessoas possível. Quando muitos pensavam que o Bolsonaro iria se acovardar, se esconder, se render, o Bolsonaro chama a população de São Paulo para estar presente na Avenida Paulista. Na sua opinião, o que o Bolsonaro deveria fazer? Fugir? Se entregar? Ou lutar pela sua liberdade? Vá no comentário, diz para mim, responde para a gente qual você acha que deva ser a posição do Bolsonaro e nós iremos falar sobre isso. Com certeza você já viu esse vídeo aqui, que o Bolsonaro fala com todos nós. Vamos lá ao vídeo do presidente Bolsonaro. Olá, amigos de todo o Brasil, em especial de São Paulo. No último domingo de fevereiro, dia 25, às 3 da tarde, estarei na Paulista, realizando um ato pacífico em defesa do nosso Estado Democrático de Direito. Eu peço a todos vocês que compareçam trajando verde e amarelo. E mais do que isso, não compareçam com qualquer faixa ou cartaz contra quem quer que seja. Nesse evento, eu quero me defender de todas as acusações que têm sido imputadas a minha pessoa nos últimos meses. Mais do que discursos, uma fotografia de todos vocês. Porque vocês são as pessoas mais importantes desse evento. Para mostrarmos para o Brasil e para o mundo a nossa união, as nossas preocupações, o que nós queremos. Deus, pátria, família e liberdade. Até lá, se Deus quiser. Bom, nós faremos esse papel de tentar mostrar essas fotos para todo o mundo. Juntos, nós conseguiremos, aqui nos Estados Unidos, falar com as pessoas da Europa, com as pessoas em todo o mundo, e mostrar essa foto do Brasil. Mostrar essa foto da democracia. O Bolsonaro, ele mostra ao mundo que isso, sim, é uma democracia. Como pode um presidente que está tentando dar um golpe, ser tão popular, ser tão amado? Como pode essas pessoas estarem usando camisa verde e amarela? É um presidente que queria dar um golpe, que queria lutar com a democracia. O povo brasileiro é antidemocrático como presidente? Então, essa foto vai mostrar que, realmente, isso não é uma verdade. Então, o presidente, ele escolhe lutar, ele escolhe mostrar, brigar para a sua inocência, mostrar ao mundo. Claramente que nós estamos falando, como bem o presidente Bolsonaro colocou, dentro das quatro linhas. Ele quer mostrar para todo mundo que ele é democrático, que nunca, em sua cabeça, teve a intenção de algum tipo de golpe. Esse golpe, nunca houve uma possibilidade de golpe, uma probabilidade de golpe. Tudo isso é simplesmente uma história mal contada que ninguém mais quer acreditar. Então, vamos participar. Fábio, eu sou ali de São Paulo, estou em São Paulo, esteja presente. Fábio, eu não sou de São Paulo, eu moro longe. Hoje, nós poderíamos estar presentes na internet, compartilhando, jogando nos grupos do WhatsApp, alcançar o maior número de pessoas possível, para que o mundo veja o que está acontecendo. E o desespero da grande mídia? Por exemplo, olha só isso aqui, olha o desespero. Esqueçam as baleias, foco nos golpistas. Isso é uma matéria do O Globo. O Globo, mais conhecido como panfleto petista. O panfleto petista decidiu publicar uma mensagem para todos os seus jornalistas e para todos aqueles que assistem ainda a Globo. Esqueçam das baleias, foque nos golpistas. Ou seja, mesmo a Globo está vendo que esse absurdo de querer criminalizar o presidente Bolsonaro por qualquer coisa, está virando chacota internacional. Está virando piada no mundo todo. Quando eles sabem que não tem nada para incriminalizar o presidente Bolsonaro, eles começam a criar coisas. Começam a criar narrativas. O golpe, a baleia não. A baleia não. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Aí você... Vou ler só um pedacinho, pessoal, porque dá ânsia de vômito. Mas eu vou ler só um pedacinho para vocês. Olha só aqui, ó. Jair Bolsonaro começou a semana com uma bela carta na manga. Olha isso. Olha a Globo dizendo que Bolsonaro começa a semana com uma carta na manga. Então Bolsonaro tem uma carta na manga, né? Qual a carta na manga? Era alvo de um inquérito para averiguar se ele molestará uma baleia. Sim, a mesma polícia federal que ficou notória por desbaratar esquemas bilionários de corrupção e por acordar políticos e empresários corruptos ao alvorecer, muitos já inocentados no desmanche da Lava Jato. Claro, se ocupa agora em analisar se Bolsonaro violou o despocho da lei, que impõe pena de dois a cinco anos na prisão, além de multa para molestamento intencional de baleia. Ou seja, até a Globo viu que isso estava virando uma chacota e um grande tiro no pé que o Bolsonaro está usando para o seu benefício. Claro, claro que o Bolsonaro está usando devidamente, colocando e mostrando a todos vocês que é uma perseguição política. Nunca na história você viu a polícia federal indo à porta de ex-presidentes, deputados e senadores, governadores, por terem molestado uma baleia. Eu sempre vi as notícias onde eram encontradas caixas de dinheiro, dinheiro em cueca, pipita de ouro dentro do... não posso falar. Em todos os lugares eram petistas correndo como barata tontas de um bueiro que acabou sendo levantado. Cada petista com uma bolsa de dinheiro na mão corria para um lado e corria para o outro e a polícia federal batendo atrás. Agora, hoje não. Hoje a polícia federal está preocupada com o cartão de vacina falsificado e a baleia que foi molestada. Muitos acreditam que o problema não é molestar a baleia. O problema é que Bolsonaro fez xixi na água que a baleia tomou. Então é um racismo ambiental. É um racismo aquático. É um racismo contra a baleia. É uma coisa assim inacreditável que a gente vê aqui e a fala... Cara, inacreditável. Mas aí a Globo vê que isso está sendo um tiro no pé. A Globo diz que é o seguinte, né? De acordo com Alexandre de Moraes, a direita é o gabinete do ódio. Eles se reúnem, eles falam de tudo que eles vão conversar e todos falam a mesma coisa. Você vai reparar que no meu canal eu falo coisas completamente diferentes do que os outros canais falam. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Mas eu falo coisas completamente diferentes. Cada um fala uma coisa. Se uma coisa a direita não tem, é essa organização de falar a mesma coisa. É cada um falando uma coisa diferente. Cada um diz uma coisa. É isso aí que a gente vê todo dia na direita brasileira. Mas de acordo com Alexandre de Moraes, um gabinete de ódio, todo mundo fala a mesma coisa, a gente passa as informações, vamos trocando, né? Totalmente errada. Agora, o que sim há é a Grande Globo, né? A Rede Globo, o panfleto petista, eles mandando mensagem pra todo mundo parar de falar da baleia, de falar do cartão de vacina. Por quê? Porque a Polícia Federal era usada pra prender bandido. Agora vocês querem usar a Polícia Federal pra prender o Bolsonaro. Pelo amor de Deus, isso aí é uma carta na manga do Bolsonaro. Vocês têm que parar com isso. O desespero total. É o desespero total. Para de falar do Bolsonaro sobre isso. Vamos focar em alguma coisa. Nós não temos nada, mas vamos inventar alguma coisa. Vamos procurar, meu Deus, procura. É isso que eles querem. Estão desesperados. Outra matéria que eu tava vendo da Veja, a mim, da... do panfleto do Lula. É isso aqui. Olha isso aqui. Olha isso. Governadores de oposição silenciam sob investigação contra Bolsonaro e buscam Lula por obras. Uaaaaaah! Como é que é? Os governadores o quê? Que governador? Que governador que tá se distanciando de Bolsonaro? Ah, mas os governadores se silenciam. Claro, vai falar o quê? O que o governador vai falar? Vai falar o quê? Sobre uma investigação sobre a oportunidade... São da baleia. Bolsonaro está sendo investigado por ter atrapalhado o sono de uma baleia. Pra quê que o governador vai falar sobre isso? O governador vai falar sobre o quê? Aí você tem o governador ali, do Rio de Janeiro. Aí ele vai se distanciar do Bolsonaro. Por grande merda. Grande merda. Nunca teve junto com o Bolsonaro. Eu quero saber o seguinte. O que o Tacísio vai falar sobre isso? O que o Zema vai falar sobre isso? Tenho certeza que o Tacísio e o Zema vão dizer que é uma perseguição. Certeza. A gente pode dizer um pedacinho aqui pra você entender? Ó. Ó. Eleitos com discurso alinhado ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Os governadores. Cláudio Castro, uma bosta, do Rio de Janeiro. Ratinho Júnior. Na verdade, não conheço muito o Ratinho Júnior. Romeu Zema. Esse, sei que é um dos nossos. Tarcísio Freitas, também é um dos nossos. Evitaram declarações públicas sobre a operação da Polícia Federal que mirou o ex-mandatário e o seu entorno por tentativas de golpe e de desacreditar o processo eleitoral. Galera, a realidade aqui é bem simples. Bem simples. Qualquer desses governadores, até mesmo o Tarcísio que eu gosto, até mesmo o Zema que eu gosto, se forem pra cima do Bolsonaro, podem começar a procurar por uma outra profissão. É bem simples assim. Vocês não gostam do Bolsonaro? Vocês querem agora, depois de ser beneficiados com o Bolsonaro, pular do barco? Pule. Mas você vai pular sozinho, meu filho. E nas próximas eleições, talvez busque um prédiozinho pra você conseguir ser o carinha ali que toma conta do prédio síndico. Talvez, talvez. Porque todos eles que têm ido pra cima do Bolsonaro... Eu lembro da Peppa Pig. Foi pra cima do Bolsonaro... Primeiro ano foi milhões de votos, se eu não me engano. Negócio assim, esmagador. Foi pra cima do Bolsonaro, não teve, eu acho que 13 mil votos. Uma coisa assim. Ridícula. Ridícula. É o que a gente tá vendo a gente aqui. Já passamos de 13 mil daqui a pouco. Uma coisa assim, ridícula. O Frota, a mesma coisa. E todos eles. O Dória. O Dória mamou na teta. Foi eleito pelo povo Bolsonaro. Depois não conseguiu nada mais. Acabou. A outra vai ser a tal da trambiqueira lá. Essa, esquece. Esquece a vida política. É uma vez... Um mandato e nunca mais. E os governadores, tá a mesma coisa. Eu quero saber qual governador vai se levantar contra o presidente Bolsonaro. Qual deles? Mas como eu falei pra você, o desespero da Globo é isso. O desespero deles é inventar qualquer coisa. Porque o que eles querem é botar o Bolsonaro de lado. O que eles querem é dizer que o Bolsonaro não tem popularidade. O que eles querem é isso. É isso que eles querem, pessoal. Já falei pra vocês que a intenção não é prender o Bolsonaro. A intenção é acabar com a ideia Bolsonaro. Porque mesmo prendendo... Muita gente vem... Ah, Fábio, você falando isso aqui do Bolsonaro vai ser preso. Meu amigo, vou tentar falar devagar. Mesmo se Bolsonaro for preso, isso pode ser o maior tiro no pé da esquerda brasileira. Mesmo que ele seja preso. Prender o Bolsonaro não quer dizer uma vitória pra Alexandre de Moraes. Prender o Bolsonaro não quer automaticamente dizer que é uma vitória do Lula. Não quer dizer isso. A prisão do Bolsonaro pode ser, ao contrário do que eles estão pensando, uma grande vitória ao Bolsonaro. A ideia Bolsonaro. Então é isso que vocês têm que botar na cabeça. A outra matéria aqui, pra gente terminar rapidinho, é essa aqui. Presta atenção só como que são as coisas. Olha só isso aqui. Isso aqui vai dar um pouquinho de raiva em você. Olha lá. ONGs e políticos criticam prisão de opositora de Maduro. Vocês são um bando de hipócritas? Essas ONGs e esses políticos? Todos vocês que criticam a prisão de opositores de Maduro são hipócritas. Se vocês também não criticam a perseguição dos opositores do Lula. Se você critica o opositor que está sendo preso na Venezuela, mas você não critica o judiciário brasileiro que está perseguindo os opositores do Lula, então você é um hipócrita. Porque não tem como você falar de uma coisa sem falar da outra. Se Maduro está perseguindo sua oposição, o STF, junto com o Lula, também está perseguindo a oposição. E se você critica na Venezuela, tem que criticar também no Brasil. As cortes internacionais dizem claramente que nenhuma pessoa pode estar inelegível sem que ela tenha sido julgada e condenada. E o Brasil faz parte disso, desse mandatário. O Brasil faz parte disso. E o Bolsonaro não foi condenado, Bolsonaro não foi julgado. O Bolsonaro foi simplesmente tirado o poder de ser um opositor do Lula. É isso que aconteceu. Então, se vocês acham que é errado o que está acontecendo na Venezuela, vocês também achariam errado o que está acontecendo no Brasil. Então, é óbvio, está claro, que não passa de uma tremenda, de uma sacanagem, de uma hipocrisia. Galera, Deus abençoe você, Deus abençoe nosso Brasil, e o Bolsonaro fez certo. Ele não tem o que perder. Vamos encher, vamos lotar Avenida Paulista. Deus abençoe nosso Brasil. Deus abençoe nosso presidente Bolsonaro. Tchau, tchau.